Música Ó Pai nosso que estás nos céus Infinito em poder Santo é teu nome, ó grande Deus Sem limite é teu saber Glória, glória, glória eterna Te daremos, ó Deus Pai de amor Pois herdeiro nós fizestes, ó Senhor No teu reino de esplendor Venha a nós, teu reino, ó grande Deus Seja feito o teu querer Nesta terra como é nos céus Pelo imenso teu poder Glória, glória, glória eterna E daremos, ó Deus Pai de amor Pois herdeiros nós fizeste, ó Senhor Do teu reino de esplendor Cada dia dá-nos nosso pão E perdoa nosso mal Ofendidos, damos o perdão Com carinho fraternal Glória, glória, glória eterna Te daremos, ó Deus Pai de amor Pois herdeiros nós fizeste, ó Senhor Do teu reino de esplendor Ó Senhor, preserva-nos do mal E da tentação também Pois o reino de esplendor Pois é teu reino de esplendor Pois é teu reino de esplendor Pois é teu reino de esplendor Glória, glória e poder Amém Glória, glória, glória eterna Glória, glória eterna Te daremos, ó Deus Pai de amor Pois herdeiros nos fizeste, ó Senhor Do Teu reino de esplendor Glória, glória, glória eterna Te daremos, ó Deus, Pai de amor Pois herdeiros nos fizeste, ó Senhor Do Teu reino de esplendor